Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, cara, um episódio muito especial pessoal, muito especial, que eu estou com uma pessoa aqui, uma pessoa diferente que nunca veio no canal, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Será que eu sou o Pikachu? Galera, eu queria apresentar pra vocês com muita alegria, Cherry, a minha namorada galera. Oi gente, tudo bom com vocês? Galera sim, hoje nós vamos ensinar a Cherry a jogar Minecraft, a Cherry nunca jogou Minecraft na vida, então a gente vai ensinar ela, talvez trola ela também, mas vai ser muito divertido galera, e eu preciso que caso vocês curtam esse vídeo, vocês tem que ver ele até o final, que eu vou ter uma proposta super divertida, então assiste o vídeo todo, aí no final eu vou fazer essa proposta pra vocês. E é claro galera, muitos de vocês já haviam me pedindo pra eu trazer a minha namorada aqui no Minecraft, aqui no canal, então eu queria muito que vocês deixassem o seu like, vamos mostrar um apoio pra Cherry com mais de 30 mil likes, não sério? Isso aí galera, sem meta, sem meta amor, amor, sem meta, a gente quer ver quantos likes você vai pegar, não vou fazer meta não, quero 50, 60, 70 mil likes, então eu conto a pra vocês. Vamos lá amor, vamos começar? Vamos. Tá, primeira coisa no Minecraft, a essência do Minecraft é pegar madeira, você vai precisar de madeira, madeira é vida, então, como que você pega uma madeira na vida real? Eu corto a árvore. Tá, com qual material você cortaria? Um serrote? Boa ideia, mas aqui nós vamos usar a mão mesmo. Que? Dá um soco, dá um soco na árvore, isso, nossa, não moça, tem que bater, vai, vai fundo, até que, até que você tá vendo, tá vendo uma rachadura? Aê, você pegou sua primeira madeira, pega lá, olha, o ícone tá flutuando, isso, agora você pegou, agora de cima, você vai quebrar essa árvore toda. Tem que quebrar toda? Não, 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 não precisa quebrar as folhas não, quebra só a madeira. Ah, ok. Galera, a Cherry é noob? É, mas ela começou hoje, né? Nossa! Todos nós já fomos noobs, amor, relaxa. Isso, mais uma ainda, tá acabando, tá acabando. Tem mais uma ainda, amor. Ah, pera aí. Não, só vem aqui embaixo. Tá confuso. É porque você tá tentando quebrar as folhas. Pera, eu tenho outra árvore. Vem cá, eu desce aqui onde eu tô, ó, ok. Não, você não pode abandonar essa árvore, senão ela vai ficar flutuando, isso me dá agonia, eu tenho toque. Ah, problema. Tá, eu quebrei a outra, tá. Por que você tá rindo aí? Ô, vou parar de rir, velho. Vai, quebra essa árvore aí, que eu vou quebrar essa aqui, então. Pessoal, no vídeo de hoje, a Cherry vai passar a primeira noite dela no Minecraft. Então vai ser uma delícia. Porque ela não sabe o que vai acontecer essa noite. Mentira, ela sabe. Se ela sabe que é um Creeper, galera, ela sabe. Eu sei que é um Creeper. Ela só não sabe que um Creeper é fácil. Ah, aqui, ó. Vem cá, vem cá, Cherry. Vem cá, desce aqui o morrinho. Galera, lembrando, ela não sabe o comando TP ainda, então não adianta. Fala, ó, chega mais. Vem cá. Olha o lobinho. Ai, que bonitinho. Pois é. Ai, meu Deus. Qual que é a lógica? Se você domesticar um lobo e vira um cachorro. Qual que é a lógica disso? Eu não sei, mas beleza. Quantas madeiras você tem? Eu tenho oito madeiras. Tá. Aperta o seu inventário, é. E aí você vai ver que você tem quatro quadradinhos, certo? Certo. A madeira bruta, ela praticamente não faz nada. Ela faz carvão vegetal, você vai aprender só depois. Você vai pegar a madeira e colocar um desses quatro quadradinhos. Colocou? Sim. Aí você vai ver que vai ter uma madeira diferente ali do outro lado que apareceu. É, claro. Você vai clicar em todas assim até ser o máximo. Ok. E galera, eu tô jogando Minecraft 1.12 pela primeira vez, tá? Eu nunca tinha jogado antes, isso é bem legal. E isso tem a ver com o meu recado no final, ok? Aí agora, você vai colocar uma dessas madeiras novas em cada um dos quadrados que tem lá. Ok. E agora você tem uma crafting table. Você me deu mais madeira. Eu te dei madeira? Deu. Você tem uma crafting table. Você fez a crafting table? Não. Pera. Você pega... Aperta é. Você tá com a madeira bruta ainda na mão. O que você fez? Essa aqui é sua? Não. Você sabe com essa madeira que eu tô aqui? Ó, ó. Essa. Essa madeira. Ó. Você tá com ela? Tô. Agora eu tô com cinco. Você podia tá com bem mais. Clica várias vezes pra todas as madeiras. Enfim. Ok. Pega essa madeira. E vai... Aperta é de novo. Aperta é. Aperta é. Agora, pega essa madeira que eu mostrei pra você e coloca uma em cada um desses quadradinhos. Tá escrito crafting. Pronto. A cherry conceal. Galera, agora bota sua crafting table no chão. Você fez ela? Fez. Então põe. Você tá com a maçã na mão. Ah, pera que o meu mouse tá com problema. Tá, ok. É que ficou pra mudar. Isso, isso, isso. É só você usar o rolinho. Agora põe no chão. Botão direito? É, isso. Boa. É, boa. Agora, amor. Essa aqui é a crafting table. É um dos itens mais importantes do Minecraft. Sério? Clica no botão direito. Você lembra que no seu tinha quatro quadradinhos? Sim. Aqui a gente tem nove. A crafting table, ela é essencial no Minecraft. Talvez, é um dos itens mais importantes do Minecraft. E com ele, nós vamos craftar agora uma espada pra se preparar pra noite. Ok. Não, melhor, melhor. A gente vai fazer uma pá e uma picareta. Pra isso, você vai ter que fazer um stick. Um stick, você pode fazer pela crafting table mesmo. Clica na crafting table. Você vai botar essa madeira nova que você tem uma em cima da outra. Hum. Pegou a... Pegou o stick? Peguei. Tá. Agora, você vai botar dois... É, um... Dois sticks no meio. Tipo, pega, põe um stick no meio e outro embaixo. Aí, na linha de cima, você vai botar três madeiras. Apareceu uma picareta? Apareceu. Pega a picareta. Ok. Essa picareta, vamos agora... A gente vai pegar pedra com ela. Vem cá. Eu vou quebrar uma terra aqui que a gente deve achar... Eu vou fazer uma pá também. A pá é muito parecida, só que na linha de cima que tinha três madeiras, você vai botar só uma madeira em cima. No meio também. Não precisa botar três. Mas não precisa fazer isso, não. Vem cá, ó. Quebra essa... Essa... Essa pedra aqui, ó. Isso aqui é uma pedra. Quebra só a cinza. Essa é essa vermelha que você pode ignorar. Vai. Isso. Vai quebrando todas de pedra aí. No Minecraft, a gente tem alguns níveis de picareta. De ferramentas, na verdade. Paz, pá e tudo mais. Você tem a de madeira, que é a mais fraquinha. Tem a de pedra, a de ferro, a de ouro e a de diamante. Entendeu? Ah, você ignora... Vamos... Nossa, tá anoitecendo. Tá anoitecendo. Ah, eu não vi o tempo... Amor, a gente ficou muito tempo conversando. Pega a madeira. Madeira? Madeira, não. Pega, pega pedra. Pedra, eu confundi. Nossa senhora, anoitecendo. Não tem espada, o bagulho é ficar louco agora, amor. Vai. Vai. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Você ainda tem stick? Eu tenho. Tá. Você vai fazer o seguinte. A fórmula da espada é o seguinte. Você vai botar uma no meio, na linha de baixo. Um stick na linha de baixo, no meio. Um. Agora você vai pegar a pedra e vai colocar no meio, uma em cima e uma embaixo. Vai ser pedra, pedra e stick. Ok. Espada. Feita? Feita. Beleza, deixa eu ver sua espada. Mostra aí. Não, pera. Pronto, agora eu fiz. Deixa eu ver sua espada. Mostra ela. Cadê sua espada, amor? Isso! Beleza, amor. Agora anoiteceu. A gente não fez muita coisa, né, galera? Mas vambora. Ai, tá de noite. Agora os monstros vai vir. Agora o bicho vai ficar louco, rapaz. Gente, eu sou assim com minha namorada mesmo, tá? É isso aí. Esse sou eu, Jazz Ghost. Vem cá, amor. Vamos matar os monstros. Vamos subir aqui, ó. Amor, como é a sua primeira noite no Minecraft, Cadê você? Aqui na água. O que você tá fazendo? Ah, tá. Oi. Nossa, você foi puxada pela correnteza. Cuidado que você pode morrer afogada. Ok. Ah, outra coisa que eu tenho que ensinar você. Tá vendo que você tem uma barrinha de coração, que é a sua vida? A do lado é barrinha de fome, ok? Sim. À medida que você vai andando, você vai ficando com fome. Se você correr, você fica com mais fome. Meu Deus, esquece. Vem, bate. Que isso? Ele ataca. Ele manda flecha. Antigamente... Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Se eu morrer antes... Nossa, eu vou passar vergonha. Você que matou ele? Oh, por quê? Você tá cheio de flecha. Nossa, eu tô com fome, galera. É que a gente ficou muito tempo conversando ali, não percebeu. O tempo passado... Nossa, a mão tá lotada de monstros. Eu não tô com fome. Cadê os monstros? Eu vou fazer o... Eu vou fazer o seguinte... É porque, galera, a gente não tá com fome. A gente ficou muito tempo parado. Eu vou fazer o seguinte, galera. Só pra vocês estão ligados, né? É... Ai, droga. Tá. Amor, vamos seguir em frente que a gente vai enfrentar um zumbi agora. Só que o que acontece? Antigamente no Minecraft você podia bater com a espadada assim, igual você tava fazendo. Só que agora eles mudaram a regra. E aí... Você tem que dar uma porrada. Dar uma esperada e depois dar outra porrada de novo. Porque você ficar batendo seguido, você não dá dono no monstro, entendeu? Viu? Ok. Isso. Não, aqui, ó. Você tem que sentir a sua araivada. Pá! Isso. Essa é uma boa porrada. Vou matar os dois, hein? Quem vai matar os dois? Pode ficar só olhando aí. Não. Você que é a nuvem aqui. Eu não vou passar de nuvem, não. Eu sou pró, viu? Nossa, eu vou pegar a carne aqui, amor. Eu tô com fome. E eu nem tô correndo. Olha, tem aranha. Aranha com o seu. Ai, meu Deus. Eu tenho medo de aranha. Que bonitinha. Que bonitinha. É uma aranha? Que bonitinha. O quê? É uma bonitinha. Ah, então ataca ela aí, ó. Bate nela. Pronto. Batei. Bonitinha. Onde é que você se viu pra caramba, hein? É muito fácil de matar esses monstros. Pera aí, ó. Eu vou comer a carnezinha aqui. Tem uma vila ali? Aquilo ali é uma vila. Vem cá, amor. Me segue. Ai, tem creeper. Meu Deus, vai pra água. Eu sou creeper. Sai daí. Não, não fica perdendo. Socorro. Nossa, é muito bom. É uma vila, galera. Encontramos uma vila. Vem, amor. Deu bom, galera. Chegamos numa vila. Vambora. Vamos ver se a gente acha ferraria. Por que ferraria, amor? Porque dentro da ferraria, geralmente, tem um baú. E nesse baú tem alguns itens. Então já é bom, né? É. Achamos. Aqui, ó. Esse aqui é uma ferraria. Vem cá. A gente não tem nada. A gente não tem nada. Aqui, ó. Vem cá pra você ver. Não tem gente aqui? Tem. Não na ferraria. Vem cá. Aqui dentro. É uma casinha, tá vendo? Nossa, obsidian. Nossa, o tanto de maçã. Olha aqui, amor. Deixa eu pegar tudo aqui, ó. Eu vou te passar, ó. Ó. Pega um capacete de ferro. Veste ele aí, ó. Galera, esses ativinhos é tudo novo pra mim. Que eu nem sabia desses ativinhos. Que é tudo 1.11, 1.2. Deixa eu te mostrar os humanos do jogo, amor. Vem cá. Deixa eu te apresentar, Cherry. Vem cá. Ih, invasão zumbi. Invasão zumbi. Não. A gente estava de cama, galera. Ai, deu ruim. Vem cá, ó. Esses são os humanos do jogo. Eita. Isso é um humano? Isso é um humano. Parece uma lua, não parece não. Ai, tem um zumbi. Não deixa, não. Vai matar eles. Bate. Cadê sua espada? Cadê minha espada? Pega a espada aí. Isso. Pronto, 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 pronto. Eu quero roubar uma porta deles. A gente vai arrumar uma casinha pra gente hoje? Vamos ver aqui. Qual casa a gente pode ficar? Tem alguma casa vazia por aqui? Não, tem todas sem aldeão. Ah, não quero pegar uma casa pequena. Nossa, velho. Não tem casa pra gente, não. A gente não tem... A gente tá perdido, é isso mesmo? Não, a gente tá sem casa. Aqui, ó. Aqui não tem ninguém. Chega aí. Ah, não. Tem também. Droga. Ó, galera. Nossa, velho. Não tem a... Ih, tem aldeão morrendo. Você não é o pedreirão? Constrói aí. Ah, tá. Vai me dar os itens que eu construo. Não! Creeper! Nossa, destruí a casa. Tá, eu vou reconstruir. Nossa, matou. Matou. Um zumbi entrou ali dentro. Já era. A gente pode morar aqui? Tem que matar o zumbi primeiro. Como é que eu... Nem sei entrar nesse trem. Ah, é. Tá soterrado a casa. Sai, chato! Peraí, ó. Ó, ó. Encontrei aqui alguma coisa, ó. Nossa, um zumbi bem na porta. Nossa, ele transformou o zumbi. Ah, morri. Não! Vou morrer! Eu vou matar ele. Você vai morrer também. Eu vou morrer. Mentira, não vou não. Ai, nossa, como ela é pro. Não foi você, foi eu. Ah, tá. Ok. Ok, é verdade. Ah, a gente pode transformar isso aqui na nossa casa, então. Pra que a gente não tem iluminação. Vai, cadê meu capacete? Porque eu não vesti ele. Tem iluminação aqui. Ah, mas é muito pouco. Vamos roubar alguma da vila. Vamos ver se a gente tem uma... Tem uns postos de luz. É... Que eles são... Tem tocha, entendeu? Só não tô... Não, velho não! Esqueleto não! Ai, zumbi. Vai. Ó, até que você tá se dando muito bem. É claro que você tá com um instrutor totalmente incrível. Você tá com o melhor instrutor que você poderia ter de Meme's Craft. De Meme's Craft. Bate, 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 Saraiva! É, vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Eita. Vem cá. Chegue mais, chegue mais, Cherry. Mas, galera, nós vamos cá por aqui no vídeo de hoje. A gente já conseguiu moradinho. Então, agora é só esperar anoitecer. Olha a minha flecha na cabeça, amor. Pois é, tá bonito assim. Obrigado. Galera, a parada é o seguinte. A Cherry realmente hoje foi a primeira vez que ela tá jogando Minecraft. Mas a ideia era ser isso mesmo. Ser um ensinamento pra ela. Só que, agora ela vai jogar mais e vai aprender. Aí que tá a proposta, galera. O que vocês acham de uma série chamada Casal Craft. onde nós vamos jogar o novo Minecraft 1.2, que nem eu joguei ainda. E fazer uma série survival no Vanilla. Pois é. Vocês vivem pedindo pra gente fazer, pra eu fazer uma série survival de novo. Então, que tal fazer com a Cherry do zero, galera. Do zero. Explorando tudo. Matando o Ender Dragon. Ela vai matar o Ender Dragon pela primeira vez. Matar o Inter Boss pela primeira vez. Tem tudo pra ser divertido. Mas, pra ser isso, eu preciso muito que vocês deixem o like de vocês aí. Eu quero que vocês se explodam de like. E todo mundo, nos comentários, dizendo aí. Seja bem-vinda, Cherry. Beleza, galera? Seja bem-vinda, Cherry. O que você achou da sua primeira noite no Minecraft? Ah, eu amei. Eu achei muito bonitinho o jogo. De verdade. Bonitinho. Isso aqui é hardcore, moçoila. É bonitinho. Que? Não. Não. Não, eu morri, meu. É hardcore sim, tá? Galera, então é isso. Se vocês quiserem uma série survival. Explode de like. E deixa. Seja bem-vinda, Cherry. A gente vai ficando por aqui. Favorita o vídeo. Compartilha pra ajudar a divulgar o canal. E você que não é inscrito aqui, cara. Se inscreva. Não perdeu nenhum vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Falou-se e fui. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.